Quero dizer aos comandantes militares, reajem enquanto é tempo, antes que o Brasil caia na desgraça de uma ditadura sindical presidida por um homem mais corrupto que já chegou ao governo da república. Nós não podemos ficar inertes, nós temos que reagir. Se esta casa e a outra principalmente que foi alvo, não tiveram a reação à altura pela covardia do presidente Aldo Rebelo, nós aqui no Senado, seu presidente, não poderemos ficar parados diante disso. Vossa Excelência tem o dever de chamar a atenção do senhor presidente da república, de que o Congresso Nacional não pode ficar à mercê dos desordenos e anarquistas que estão aí, vestidos de MST ou de qualquer outra coisa. Estou cumprindo o meu dever. Venho à tribuna com as forças da minha que ainda tenho para lutar, para defender a Bahia e o Brasil. Para dizer a este governo corrupto que o lugar de ladrão não é, infelizmente, apenas na Câmara. É também no Palácio do Planalto, inclusive na família do presidente. Temos que fazer processos que sejam necessários, sem medo de errar e cumprir o nosso dever em relação à casa do povo brasileiro e da federação, que é o Senado da República. Muito obrigado.